Não, 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 não Eu juro que te amo, meu amor, porque é tão forte Que não consigo olhar e responder Sempre que eu olho pra ti, meus desejos motivam Como Jesus contigo em tuas pais Sem motivos eu não estou Fico sem saber por que é que tu não tens confiança Sabes quantos homens casados existem Que até respondem a dizer eu te amo, meu amor Mas em vez de estar no hotel com outra mulher Na mesma também está a dizer que também amam Por isso amor é prático, não é teórico É de ser anônico, amor romântico Amor é prático, não é teórico É de ser anônico, amor romântico Não faz assim não, teus ciúmes são um pouco Ainda matas a nossa relação Sem motivos eu não estou Fico sem saber por que é que tu não tens confiança Amor é prático, não é teórico É de ser anônico, não é teórico Amor é... amor... Amor é... 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 Essa é a parte de boas de corta, né? Bucam, eu vou...